Perdi a fruta. Que triste, cara. Nossa, que difícil poupar essa... Bom, gente, eu vou colocar um pi no palavrão, mas vocês já viram o que basicamente aconteceu. E não é brincadeira, não, mano. Eu não falei nada pra ele. Eu nem lembrava onde ficava. O noob deletou a light que eu dei pra ele, mano. Não é possível, velho. Não é possível. Não, Tomate. Mano, eu tô tão triste, velho. Eu tô tão triste que eu até perdi o rumo da minha vida agora. Eu jurava que era um vendedor de barco, mano. Ele me enganou e roubou minha fruta. Cara, eu tô muito triste, mano. O pior é que eu tinha gostado tanto dela, Jão. Eu já tava tão poderoso já, velho. Bom, gente, eu vou explicar. Vou contar uma historinha. Vamos de história? O negócio é o seguinte. Antes de tudo, eu quero pedir pra que você deixe aquele like. Se inscreva no meu canal. Se inscreva no canal do Tomate também, que tá aí na descrição. Mas o que que acontece, meus amigos? Eu simplesmente, no último episódio da nossa série de Nubia Pro, fiquei aí, ó, ralando. Mentira, tive muita sorte. Peguei uma light e falei assim, mano. Vou presentear meu caricíssimo amigo Tomatos, né, mano? Meu amiguinho Tomatones, né? Por quê? Tá começando e tal, os melhores logia de todas. Porque, pô, tem muita gente que fala assim, Ah, João, o melhor é a magma. Gente, eu já não concordo, tá? A magma é a melhor logia, assim, da questão de dano e tal. Mas ela não é a melhor pra farmar. Porque todo mundo sabe que a light, ela tem a espada. Então, no primeiro mundo, mano, não discutam. A light é a melhor. Confia no papai, confia no papai que a light é a melhor. E aí, né, falei pro Tomate, né, a fruta. E aí, falei, Tomate, vai o pano aí, vai fazendo as coisas e tal. E aí, eu tava conversando com ele agora, tipo, porque a gente tem que conversar sobre algumas coisas aí, né, homens de negócio, trocando figurinha. E, mano, aí o Tomate falou assim, Ah, não, não acredito que eu fiz. O que foi? Deletei minha fruta. Na verdade, eu fui roubado. O vendedor falou que ia me vender o barco e ele passou a mamar minha fruta, velho. Tomate, aonde? Não, não, pera aí. O cara que apaga a fruta é aqui em cima, mano. Cadê ele? É, mano. Não é aqui em cima. Ele tá no muro, eu acho. Eu acho não, tenho certeza. Sem vergonha. Entendeu? Fui lubidiado. Aqui, mano. Como que isso aqui tá escrito em cima? Remove Blocks Fruits. Mas agora que ele foi revelado, aí agora ele tá escrito isso daí, velho. O cara tá com a máscara do Anonymous aqui, velho. Fui roubado. Mano. Mano, eu tô muito mal, velho. Não. Eu tô muito triste. Tipo assim, gente, pra vocês não acharem que é zoeira, Tomate, vem cá. Que level que você tá? Eu tô 261. 261. Apanha pra esse cara aí, vamos ver. Pra esse aqui? Bate qualquer desses NPC. Mano, ele perdeu a mesma fruta, velho. Eu achei que talvez ele tivesse me zoando, sei lá. Mano, não zoe eu não, velho. Que eu tô muito triste. Cara, eu juro que eu fui lubridiado, velho. Ah não, Tomatinho não, mano. Como é que você fez o que eu gostei? Foi, mano. E pra mim era a melhor fruta. Eu até falei no meu vídeo que era a melhor, porque, nossa, ela dá muito dano e dá pra você voar com aquela estrela. E, cara... E você sabe que é isso, que a Light é o voo mais rápido que tem no Blocks Fluid, né? Então, cara, não dá nem pra controlar direito de tão rapidona que ela é. Ó, agora só tô com o chute do Sanji, velho. Nossa, um sofrimento agora, velho. E agora, Jãozinho? Você vai falecer. Não, aqui é... Ó, sobrou 10 de vida. Mano, o cara... Ai, velho. Mas você sabe que o voo da Light não dá pra virar, né? Ele só vai reto. É, ele bate na parede e parece uma bolinha, né? Pra lá e pra cá. Mas, ó, outra coisa que tu faz errado... É... Seu C já voltou? Já. Aperta-se e segura. Não. Ah. Não, mas segura aí, pô. Não, mas aí você apanhou dele. Pera aí, eu vou matar ele pra você. Não, usa no vento. Pode usar no vento. Usa no vento. E segura. Tá. Tá voltando já. Pera aí. Três. Dois. É que a perna fica muito quente, entendeu? Aí precisa dar uma resfriada. Ó, vou usar, vou usar. Tá vendo tanto tempo que fica chutando? Nossa, então ela não dura tanto porque eu não tô segurando. Exatamente. Gente, mano, inclusive eu vi isso num dos comentários do seu vídeo, sabia? É, pior que não. Se fosse um comentário só, tava bom, né? Os caras só faltou chamar eu de burro. Que isso, Tomate. Mas é porque o negócio é o seguinte. Às vezes tem gente que não tem muita paciência. Mas, ó, pra você saber que um ataque é pra você segurar ele, você usa habilidade. Se você ficar travado assim, é porque não é de segurar, entendeu? Aham. Aí agora, se você segura assim, ó. Ó, esse daqui também, ó. Aí, todos os meus não precisa segurar, entendeu? Ah, entendi. Aí, agora, por exemplo, ó, quer ver, ó. Segura teu Z. Meu Z? É, segura. Tá vendo que se você não soltar ele não usa? É, ele travou meu boneco. É, então, aí se você soltar ele vai bater, ó. Agora, se você usa o C, ó, usa o C. Aí ele já ativa direto e fica usando. Vários chutão no ar. Se eu não me engano, tem uma habilidade, acho que era da Light ou da Ice, que também fazia a mesma coisa. Eu acho que era da Ice. Eu não lembro, eu acho que era da Ice. A da Light, a maioria travava o boneco. Ai, mano, tomate, tomate. Ah, mano. Eu não sei, velho, se eu choro, não sei, cara. Você pagou alguma coisa pra fazer isso? Se eu paguei, não sei, velho. Eu não sei, mano. Já tô muito rico, então eu não tô vendo meu dinheiro entrando mais, eu não tô vendo mais dinheiro saindo. Espero que eu não tenha pagado, né? Que além do cara ter me roubado a minha fruta e ainda roubou meu dinheiro, aí eu vou dormir chorando. Ei, moleque, você quer que eu remova sua fruta por 50 mil? Sim, eu gostaria. Ai, meu Deus do céu, viu, velho? Ai, ai, mano, tomate. E agora, Jão? Agora, Jão? Agora vai ter que ficar sem fruta? Ai, mano, eu tô pensando em rodar lá, velho. Pra ver se eu tô abençoado. Não, abençoado hoje eu não tô, não, velho. Que depois dessa, pelo amor de Deus. Mano, você excluiu a fruta que eu te dei, velho. Exclui, mano. Tô muito triste. Exclui, velho. Não, eu tô mais, velho. Vou ter certeza. Mas, tipo assim, Tomatinho, eu não quero deixar você triste, mas aqui na prisão não vende barco. Ô, você tinha light. Por que você não voou, velho? Então, mano, eu não sei por que eu cismei de comprar um barco, mano. Mano, eu não sei, velho. Eu não sei, mano. Eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida. Gente, tipo assim, agora é uma hora da manhã. O Tomatinho, ele trabalha. Ele ainda, tipo assim, não vive só dos vídeos e tal. E aí, ele tá aqui, né? Tipo, lutando contra ele mesmo. E ele falou assim, mano, eu não posso ficar com sono. Eu sou muito burro. É o que foi. Deletei minha fruta. Eu tô rindo porque, mano, não tem mais o que fazer, entendeu? O que dá pra gente tentar fazer é correr atrás de outra fruta. Mas ele perdeu, velho. Espero que um de nós dois tire uma fruta. A light, né, velho? Porque senão eu vou ter que... Se tirar uma diferente, eu vou ter que upar ela, mano. Quanto de money você tem, Tomatinho? Eu tenho 1 milhão e 325 mil. Se eu não me engano, a uma hora da manhã, reseta a loja. Você não quer ver a loja? Porque daí, às vezes, já é garantido que você pode comprar uma fruta, entendeu? Vamos ver, vamos ver. Eu pago até 20 mil nela. A light é 600 mil. 600 mil? Não, vale a pena. Não, mas vale a pena. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, deixa eu ver, deixa eu ver. Não abre, não. Não abre, não. Espero que dê tudo. Ó. Ah, o ó dele já é favorável. Tem uma boa e uma má notícia. Ah. Ela tá aí, mas tá mais cara. Não. Não tem a light. Ah, meu Deus. Mas tem uma fruta ali que pode te interessar. É, qual? 350 mil. Qual? Ice. Ice. É. Mano, eu acho que eu vou querer rodar lá. Certo. Se não pegar, aí eu vou na ice, porque, tipo assim, se eu troquei de fruta e eu pego ela de novo, ela já veio para de onde eu parei? Já. Ah, então o que a gente pode fazer, né? Tentar rodar, pegar uma light. Se não der certo, aí eu volto e pegar a ice de novo. Você vai tentar daí pegar... É... Tá, você vai ver se veio alguma coisa boa. Se não vier... Aí eu volto para a ice, porque ela já tá upada, né? Porque, para mim, upar elas no nível 200, 160 que eu tô usando é... Mano, na minha situação atual demora umas 24 horas, velho. Para upar é muito tempo. Ai, ai, gente, eu não acredito nisso, velho. Ô, Tomate, eu juro que quando ele falou para mim, gente, eu fiquei tipo assim, não, não é possível. Tipo, eu não comentei com ele, mas eu fiquei tipo assim, não, não é possível. Não, ele não fez isso. Gente, ele fez. Mano, eu tô muito triste, velho. Eu tô muito triste, porque como eu tô meio com sono, sabe quando você vai clicando e você não lê, velho? Aí o cara, tipo, tomou a fruta da minha mão e eu não vi, velho. Eu vi depois. Não, é mais uma coisa, eu falo bem a verdade. Às vezes, quando alguém fala não para você, você esquece. Mas quando tem alguma coisa que marca esse não ou alguma coisa, você nunca mais vai esquecer. Eu duvido que o Tomatinho vai fazer isso de novo na vida dele. Nunca, nunca, nunca mais, nunca mais. E, bom, gente, aconteceu, né? O inevitável. Ai, ai, bom, Tomatinho, eu não vou deixar você abandonar. Eu vou testar a sorte, inclusive, inclusive, gente, ó, ó, não falem nada. Quem viu, viu, quem viu, viu. Mas, ó, o negócio é o seguinte, mano. Eu espero de coração que tenham gostado do vídeo. Tomatinho, tô bem triste porque você perdeu minha fruta, tá? Eu conquistei ela com muito suor, com muita dedicação, tá? Não fala assim, João. Que você deixa eu mais triste do que eu já tô, velho. Eu deixo você mais triste do que você já tá? Eu tô inconsolável, velho. Você tá inconsolavelmente? Sim, velho. O meu haki de armadura já tá todo moiado de tantas lágrimas que eu tô soltando aqui, velho. Ô, meu Deus do céu. Bom, mas é isso, tropa. Espero que tenham gostado do vídeo, mano. Bora fortalecer aí, deixando aquele likezão. E, mano, eu vou tentar encontrar uma fruta pro tomate aí, mas isso, outra história. É isso, amigos. Tamo junto. Deixa o like. Até a próxima. Tchau.